Eu me lembro de como foi. Eu tava perdido. Talvez não perdido, mas com certeza a deriva. Eu penso naqueles caras dos filmes que passam fome em uma balsa provisória, sofrendo com as ondas e procurando terra firme, vivendo de esperança. Bom, lá no fundo, eu tinha essa ideia louca de que eu tava destinado pra uma coisa bem grande. Não que eu quisesse ser notado, era como se eu estivesse destinado a deixar a minha marca no mundo. Eu me lembro bem do que aconteceu naquele verão. Tinha uma onda de excitação ao meu redor. Eu tava ligado a uma coisa que me guiava desde o meu nascimento. Aqui e agora, no momento em que eu crio, é quando eu me sinto mais confiante. É quando eu sinto que eu faço a coisa certa. Uma onda de emoções me atinge. A maioria delas é o melhor que eu já conheci. Mas sempre tem um idiota que julga a gente pelo que a gente faz. Que porcaria. As piores críticas normalmente vêm de pessoas que não fazem ideia do que a gente faz, não tem dons próprios e que ficam irritados quando a gente tá feliz. Então, com alegria, eles vêm e nos provocam. A menos, é claro, que estejamos deixando o mundo mais feio. Então, esse tipo de pessoa vai segurar a nossa mão com prazer e dançar com a gente na sarjeta, dizendo que, assim como eles, vemos como aquilo é horrível e se comprasem em comemorar. Mas desde cedo eu aprendi que qualquer idiota pode ver como as coisas estão feias. Não é preciso ter dom pra isso. Então, essa é a história de um adulto. Se decidir ser cínico, vai ser uma escolha infeliz. Porque os cínicos normalmente têm razão. Os românticos não. Normalmente eles estão errados. Mas um romântico só precisa estar certo uma vez na vida, quando escolhe seu verdadeiro amor. Eu acho que essa história, na verdade, fala de amor. E talvez fosse melhor que eu só tivesse dito isso. Mas então vocês não conheceriam Nicolai como ele?